Olá, boa tarde, para você está no ar o Aulão do Enem, uma parceria entre a TV NBR e a TV Escola. Aqui no estúdio comigo está o professor Valmir Cardoso, gerente de conteúdo da TV Escola. Boa tarde, muito obrigada pela sua participação, professor. Boa tarde, Renata, muito obrigado pelo convite. Bom, gente, participante do Enem hoje vai acompanhar com a gente dicas sobre as provas desse domingo, 4 de novembro, que serão de linguagens, ciências humanas e redação. Olha, a gente está ao vivo também pelo YouTube da NBR e da TV Escola e pela Rede Nacional de Rádio no satélite, no mesmo sinal da voz do Brasil e na internet no www.redenacionalderadio.com.br. E você pode enviar a sua dúvida pelo nosso WhatsApp. Anote aí, 61-998-67-8787. Valmir, primeiro dia de provas teremos redação, linguagens e ciências humanas. Quais são as disciplinas dessas áreas? Bom, nós temos uma prova que conta com as disciplinas de História, Geografia, Filosofia e Sociologia em Ciências Humanas, língua portuguesa, língua estrangeira moderna com as opções de inglês ou espanhol e artes nas linguagens e suas tecnologias. E a famosa, e não menos temida Renata, redação. Essas disciplinas exigem grandes cargas de leitura e o participante precisa estar preparado psicologicamente e ter bom preparo físico para chegar ao fim dessa verdadeira maratona de conhecimentos que constitui a prova, né Renata? É uma maratona mesmo. Valmir, nessa reta final aí, quais são as dúvidas mais frequentes dos estudantes? Bom, as dúvidas mais frequentes têm a ver, por exemplo, com o tipo de alimentação que ele pode levar, se ele pode tomar água durante o exame, se ele pode ir ao banheiro e, uma delas, o que fazer com o celular, que é muito importante. As recomendações gerais estão no site do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, responsável pelo exame. Lá você também encontra a cópia do edital que descreve os detalhes do que pode e do que não pode no dia do exame, além de muitas informações úteis. E as informações específicas de redação, o estudante e o participante encontram na cartilha do participante, que está no site do INEP. Você está vendo aí na tela, dá para resolver muitas dúvidas sobre a redação e o seu processo de correção. Vale a pena dar uma olhada sobre a cartilha e o que está lá dentro, porque há amostras de redações do último exame de 2017. Alguns textos são verdadeiras obras de arte, nota mil, Renato. É bom dar uma olhadinha antes da prova, né? Sim. E olha, tem ainda também o horário de verão que começa neste domingo, isso é importante eles ficarem atentos, né, Valmir? É verdade. Os participantes precisam ficar atentos, sim, porque parte do território nacional terá mudança nos relógios devido ao horário de verão. Isso quer dizer que nesses lugares o candidato precisa ficar bem esperto e sair uma hora antes. Vale a dica de fazer o trajeto, principalmente alguns dias antes agora, se você puder, daqui a pouquinho. E não se fiar na sorte, saia com o tempo de sobra. Melhor esperar na fila do que perder o bonde da história, Renata. Verdade. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes aí sobre o horário de verão. E falando em história, vamos começar com ela. A gente ouviu estudantes aqui em Brasília. Vamos ver uma pergunta aqui no Teló. Eu queria saber sobre história, quais são os temas que caem mais, quais são as matérias, se cai a história do Brasil, se cai a história em âmbito geral, se caem mais coisas da atualidade ou do passado. Quem responde a essa e outras perguntas é o professor de História, André Pessoa. Boa tarde, André. Boa tarde. Boa tarde, professor. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom, como é que a gente responde à pergunta dessa candidata? O Enem tem uma tendência mais para conteúdos de História do Brasil. Em História do Brasil, a gente vê nos últimos anos os conteúdos mais recorrentes. Brasil e Império, principalmente a questão do Segundo Reinado, poder moderador, o parlamentarismo às avessas, guerra do Paraguai, processo de industrialização com o Barão de Mauá. Também temos, sempre recorrente, a famosa Era Vargas, com a questão dos direitos do cidadão, a questão também dos direitos trabalhistas, o Estado Novo, Segunda Guerra Mundial. Sempre recorrente também a ditadura militar. Esse ano completa 50 anos do AI-5, também um tema que pode ser recorrente na prova. O André, você já está fazendo sucesso aqui. A Tava Tacosta diz assim, professor André, já voltou aqui uma carinha de felicidade. Felicidade a nossa de termos você aqui conosco. André, cai mais essa parte mais da História do Brasil ou também cai uma História Mundial ali presente? Como eu havia dito, a parte História do Brasil é mais recorrente, mas também cai assuntos de História Geral. Os mais recorrentes nos últimos cinco anos foram a Grécia Antiga e Roma Antiga, a Antiguidade Clássica. E esse ano pode vir algo acerca dos direitos dos cidadãos. Na Grécia Antiga, o cidadão era um homem maior de 21 anos, nascido em Atenas, com pai e mãe ateniense. Pode cair algum item acerca dessa temática. Também, a ascensão dos regimes totalitários. Guerra civil espanhola, nazismo, fascismo, tem uma tendência a aparecer nesse exame. E finalizando com o neocolonialismo, século XIX, corrida imperialista, darwinismo social, são temas recorrentes em História Geral. Professor André, a gente tem aqui uma pergunta de estudante no telão. Vamos ver. Eu queria saber, com relação à História, como que vai cair a pauta de movimentos sociais na prova do Enem? Ótima pergunta. Temos como assim apostas para esse ano. A crise dos refugiados, então, pode envolver essa questão de movimentos sociais. Mas também direitos humanos, como eu já disse, dentro de outros conteúdos. E a gente faz aposta dentro da história de temáticas que estão completando anos redondos, vamos dizer assim. Então, 30 anos da Constituição Cidadã, em 1988. Pode cair algum movimento com uma direta já dentro desse assunto. 50 anos de vários movimentos sociais. Questão do movimento negro, assassinato de Martin Luther King. O AI-5, que eu já disse, dentro do regime militar, também completa 50 anos. Maio de 68, que foi um movimento de estudantes de universidades francesas que se espalhou por todo o mundo. A Primavera de Praga, também completando 50 anos. E mais distante, temos os 100 anos do final da Primeira Guerra Mundial, que foi em 1918. Então, pode ser um tema recorrente. E mais distante, que pode ter uma interdisciplinaridade com filosofia e sociologia, 200 anos do nascimento de Karl Marx. Tem caído mais história antiga, história moderna, história contemporânea? Ou existe, assim, está bem temperado? Excelente pergunta. O Enem, ele tem uma tendência mais de história moderna e contemporânea. As antiguidades caem em menor número. Quando cai a antiguidade clássica, ingresse Roma. Mais uma tendência para história moderna e contemporânea. E uma aposta que eu faço é Segundo Reinado. Pode vir a cair novamente item sobre Segundo Reinado. Tem mais conteúdo e interpretação dos textos? O aluno deve ficar ligado não só no texto, mas também na fonte? Isso ajuda na hora de resolver a questão? Ótima pergunta. A prova, ela está com uma tendência mais conteudista nos últimos anos. Mas a questão da interpretação dos itens é muito importante. Os textos na área de história, eles vão dar subsídios para responder a pergunta. Muita atenção nas imagens, que às vezes dão dicas da resposta. Nas notas de rodapé, na legenda, ali pode estar já informações de datas, de períodos históricos. E uma dica que eu dou. O aluno, se tiver em dúvida, ele pega a alternativa e encaixa com o enunciado. Se fizer sentido, é já um bom prelúdio. Tá certo. Aqui tem algumas pessoas se manifestando. José Felipe Santos Vieira, muito obrigado, José Felipe, por enviar aqui. Puxa, a Guerra do Paraguai, legal! Quer dizer, a gente tem alguns elementos, existem histórias das guerras, mas também existem histórias de outros povos. Elas estão presentes na prova do Enem? Sim. Como eu já disse, a questão do neocolonialismo pode vir a cair algum da questão dos povos africanos, o imperialismo europeu em relação à África. É uma tendência também para esse ano. Maravilha! Muitíssimo obrigado! Eu sei que tem muitas outras dicas, mas essas são as essenciais. Muito obrigado, André. Obrigado, eu que agradeço. Obrigada, André. E olha, gente, em filosofia, o professor Paulo Andrade pede atenção em alguns conceitos, como ética, política e cidadania. Ele destaca também os autores que mais caem na prova. Vamos ver as dicas do professor? Vamos acompanhar? Vamos. Se você olhar e fizer um levantamento das questões que aparecem e você quiser separar em grupos, você vai ver, em termos temáticos, dois grandes temas que sempre estiveram presentes. Ética e política. E se você brincar, juntar os dois, ética e política, você vai ver noções de cidadania. Então, mas o candidato, ele não pode se enganar. Ele tem que entender que essa noção de política aqui é da filosofia, não tem nada a ver com questão eleitoral, partidária. É uma temática que envolve os clássicos da filosofia. Então, Maquiavel aparece com muita frequência. John Locke, Thomas Hobbes, autores que contribuíram para o nascimento de uma parte específica ou da filosofia, que é a ciência política. Então, o candidato precisa estar atento também a esse mergulho mais aprofundado em cima de cada questão. Então, se você fizer um ranking dos temas que caíram, vão ter lá nomes, mas também vão ter temas. Isso é importante que o candidato esteja atento. Dá uma lida, procura os temas que mais aparecem. Nomes como Descartes, com muita frequência. Nomes como Maquiavel, Platão. E, de novo, gente, isso não quer dizer que vai aparecer amanhã uma questão de Platão. Isso não é um exercício de futurologia. É porque é uma tendência da prova. Pode aparecer, te dar um exemplo contrário. Então, a presença de autores que até então não apareciam, como Habermas. Então, apareceu já duas vezes um autor que não é tão trabalhado assim no ensino médio e que agora, por uma característica da prova de Ciências Humanas do Enem, as escolas passaram a trabalhar. Então, você vê lá Habermas aparecendo com a sua razão comunicativa, a necessidade do debate, a necessidade do diálogo, da argumentação racional para se chegar naquilo que é consenso. Pensar em autores como Kant é uma aposta, entre aspas, é uma aposta, mas é uma aposta segura, porque é um autor que escreve sobre muita coisa. É uma aposta minimamente segura, porque é um autor que escreve sobre epistemologia, sobre ética, sobre estética. Autores não só como Kant, Marx, Aristóteles, Platão, são sempre boas apostas por isso, porque eles escrevem sobre vários temas. E aí é importante também, não só você estar atento a isso, o candidato estar atento a isso, mas também perceber qual é o fio condutor entre esses diversos temas dentro de cada autor. Em que momento eu consigo relacionar a estética kantiana com a ética kantiana? Em que momento eu percebo que a política de Aristóteles tem tudo a ver com o seu pensamento em ética? O candidato que consegue estabelecer esse fio condutor, ele está muito bem preparado. A prova vai ser tranquila, a gente espera que não venha nada fugindo muito. Filosofia medieval que caía bastante, ano passado não caiu, mas é um tema que aparecia com muita recorrência. Então o aluno, o candidato precisa ter aí essa fluidez para passear entre temas, entre contextos históricos, entre autores, para fazer uma boa prova, para fazer uma prova tranquila. A questão, a prova de ciências humanas, ela ainda oferece uma outra dificuldade que é a leitura de certos trechos. Então o candidato tem que estar habituado a ler pelo menos um trecho pequeno desses autores e ser capaz de identificar o momento em que a questão usa o texto ou o texto é só um destrator, só uma contextualização para o candidato chegar naquilo que a questão pede de fato. Eu tenho uma dica para te dar, não se furte a ler o texto com atenção e principalmente as referências. Quando você lê a referência, você é capaz de extrair informação dali, sobre o nome da obra onde aquele texto se encontra, às vezes o contexto em que foi produzido. A gente olhando o Enem para trás, as provas antigas, são muitas as questões onde as referências, as citações dos textos oferecem elementos para a gente complementar, para a gente construir a resposta. Palme, na prova de ciências humanas, o aluno precisa ter a capacidade de articular diferentes áreas do conhecimento, né? Por exemplo, uma questão pode ter conteúdos de várias disciplinas? É, verdade, sim. Mas esse tipo de abordagem tem sido substituída por aprofundamento sobre conteúdos específicos da disciplina. Ganha o participante que tiver repertório articulado, mas isso não significa que ele possa abrir mão de conhecimentos próprios de cada componente curricular. É mais raro encontrar questões que sejam interdisciplinares, mas de qualquer maneira tem que ficar bem ligado em tudo, tanto na disciplina quanto nas questões interdisciplinares. Fica atento, né, Valmir? E olha, o tipo de caneta usada na prova é muito importante. Quer saber o motivo? Eu queria saber qual o tipo de caneta que pode ser usada nos dias da prova. Essa é uma ótima pergunta, pessoal. Preste atenção. No dia da prova do Enem, você só pode levar caneta preta, revestida em material transparente. Não adianta levar lápis, borracha, calculadora, régua ou outros materiais. E tenham bastante atenção. Alguns materiais, inclusive, podem desclassificar você do exame. Então, preste atenção. A nossa recomendação é que você leia atentamente o nosso edital para levar para o dia do exame só os materiais que são permitidos. É bom saber. TV Escola Olha, é bom lembrar que a gente está ao vivo pela TV NBR, YouTube da NBR, redes sociais da TV Escola e pela Rede Nacional de Rádio. Você que nos acompanha, pode enviar a sua dúvida sobre o Enem pelo nosso WhatsApp. Anote aí, 61 Brasília 998678787. E ainda neste programa, você acompanha outras dicas e comentários dos professores de filosofia, Sociologia, Geografia, Inglês, Espanhol, Português, Redação e Artes. Neste domingo, 4 de novembro, as questões do Enem serão de Ciências Humanas, Linguagens e temos ainda Redação. Valmir. Pois é, e as redes sociais estão bombando aqui. Eu estou vendo... Muito obrigado, viu, Joaquim Henrique. Você está enviando várias questões aqui. Uma delas falando sobre a atualidade dos temas. Sim, a gente vai falar bastante sobre essas questões. Como o aluno, o candidato, precisa ficar ligado nessas leituras, nas atualidades. E também, claro, nós estamos ligados com a TV Escola. Eu estou aqui e a TV Escola também está com todos vocês. E parabéns, equipe NBR. Excelente programa. Obrigado, Tabata Costa. Que legal. Muita gente acompanhando aí, né? Está esquentando. É isso aí. Sociologia. A ciência que estuda as relações sociais. O professor Ramon Chaves chama atenção para temas como os 30 anos da Constituição Federal e a judicialização da política. Vamos ver as dicas dele? A prova de sociologia, assim como as demais áreas das ciências humanas, vem mudando ao longo dos anos no Enem, migrando de uma abordagem mais interpretativa para uma abordagem mais conteudista. Agora, é importante deixar claro o seguinte. Essas categorias, elas não são estanques. Elas não estão completamente desvinculadas uma da outra. Com frequência, uma questão conteudista exige também uma capacidade interpretativa. Elas, em algum momento, inclusive, se confundem. Mas o que é importante, o que esse movimento, essa transformação da prova do Enem diz para a gente? Diz que os estudantes precisam se esforçar um pouco mais no processo de estudo para a prova. Que é um processo que não passa só pela sala de aula. É preciso ter repertório, é preciso ler jornais, é preciso ver filmes, é preciso buscar na internet conteúdos que estejam espelhados nos conteúdos programáticos da prova. A prova de sociologia vem mudando, mas ela vem mudando lentamente. Tem as coisas que permanecem, os autores clássicos, indispensáveis. Marx, Weber, Durkheim. Ah, cai tudo de Marx, cai tudo de Weber, cai tudo de Durkheim? Não. Como eu disse, a prova tem um conteúdo programático. Esses autores, eles já foram recortados anteriormente. E esses recortes, eles já estão sistematizados. É preciso acessar esses recortes sistematizados. E a prova vai exigir justamente esse conhecimento e não outro qualquer. Então, quando a gente estuda Marx, o que vai falar de Marx? Muito simples. Vai falar do mundo do trabalho, vai falar do processo, às vezes, da revolução industrial, vai falar do conceito de ideologia, vai falar das consequências sociais do capitalismo, vai falar de Weber. O que a gente vai falar de Weber? Vai falar do espírito protestante, da ética protestante e como é que isso conforma um espírito capitalista. Nós vamos falar dos tipos de poder. Vamos falar de Durkheim? Vamos falar de solidariedade orgânica, de solidariedade mecânica. Tem um estudo famoso, pioneiro do Durkheim, na área da sociologia, com o uso de números na sociologia, que é o estudo sobre suicídio, que é muito importante, que pode cair na prova. Tem outros autores também, que são autores clássicos da sociologia, mas que não são tanto abordados no ensino médio, mas podem cair. Zimmel, por exemplo, a vida mental da metrópole, trechos sobre o amor, sobre a sociabilidade. Então, são autores importantes. Toqueville. Toqueville também. Uma prova, sim, a outra também cai Toqueville. Por quê? Porque Toqueville é um dos primeiros autores que está tematizando a questão da democracia. Ele observa como esse processo está acontecendo nos Estados Unidos e usa isso como uma espécie de modelo para pensar, inclusive, o próprio processo na França. Toqueville era um francês. Então, são autores que são fundamentais e incontornáveis. Eu tenho duas apostas. Acho que uma delas, quase todos os professores de sociologia ou de humanidades têm também, que é o aniversário da Constituição de 88. Em alguma medida, até pensando no momento político que nós estamos vivendo, o legado da Constituição de 88 está colocado e ele precisa ser discutido e é possível que ele apareça na prova do Enem. Mas eu tenho uma hipótese, uma aposta particular que tem a ver com a atuação do Poder Judiciário justamente nesse processo de redemocratização. Considerando o momento político que o Brasil está vivendo e a atuação mais frequente e mais decisiva do Judiciário nos últimos tempos, é possível que isso apareça pensando justamente essa relação e esse papel que o Judiciário vem cumprindo na gestão e, em alguns casos, no agravamento das crises institucionais que a gente vem vivendo. Boas dicas, né, Valmir? Ele destacou aí para a gente essa tendência do Enem que, nos últimos anos, quer transformar questões interpretativas em questões mais conteudistas. É verdade, Renata, essa é uma tendência do Enem como um todo. O exame tem dado mais importância para a articulação dos conteúdos do que propriamente a interpretação das questões. O participante precisa construir um repertório, um conjunto de conhecimentos a respeito daquilo que está sendo tratado. E isso, claro, dá trabalho. Em ciências humanas, conhecendo principalmente as referências da área, como o próprio professor Ramon se referiu. Augusto Conte, Emile Durkheim, Karl Marx, Max Weber, entre tantos outros. Isso não quer dizer que as interpretações terminaram, mas que elas se sofisticaram, digamos assim. Vamos mudar de assunto agora, né? O tema é geografia. É, o tema é geografia, uma componente curricular com muitas ligações com diferentes disciplinas. As discussões sobre o espaço e a presença humana ao longo do tempo têm implicações históricas e sociológicas. Até mesmo nas ciências da natureza, a geografia tem pontos em comum, porque trata de conteúdos que envolvem temas ambientais contemporâneos. Então, vamos ver agora mais uma pergunta de estudante aqui no telão. Eu queria saber como os aspectos de globalização e urbanização serão cobrados na prova do Enem de 2018. Vamos conversar agora com o professor de geografia, Alain Pacífico. Tudo bem, Alain? Tudo bem. Muito boa tarde. Seja muito bem-vindo, Gado. Como é que a gente responde essa inquietação da Raíssa? Muito boa a pergunta da Raíssa, porque ela vai tocar num ponto importantíssimo da prova do Enem. Nesses 20 anos, a prova de geografia do Enem ganhou uma identidade. Ela passou a relacionar muito as questões sociais com as questões naturais. Portanto, a prova de geografia é uma prova interdisciplinar. Ela vai precisar relacionar a geografia com a matemática, por exemplo, com conteúdos de matemática, para resolver as questões de escala. Ela vai precisar relacionar os conteúdos de geografia com os de história, com os de sociologia, o tempo todo, para entender as mudanças, por exemplo, no mundo do trabalho. Então, assim, globalização e espaço urbano, historicamente, na prova do Enem, nesses últimos cinco anos, ganharam também um destaque maior. Até porque o espaço urbano brasileiro também se torna mais complexo. Então, os conceitos urbanos, metrópole, megalópole e também os processos urbanos, como segregação socioespacial, gentrificação, ganharam um espaço maior na prova. Professor, a gente tem aqui uma pergunta, né, Valmir? Vamos acompanhar? Vamos. É muito boa a pergunta, porque o peso da prova de geografia nos últimos cinco anos mudou, né? Historicamente, a prova trabalhava com conceitos, né, do espaço geográfico, de paisagem. Atualmente, a prova de geografia tem trabalhado com um pouco mais de intensidade as questões ambientais. Isso naquela balança de relação social com a questão natural. Então, nos últimos tempos, eu acho que é importante ficar atento à parte de geografia física da prova. Então, é muito importante os estudantes darem má atenção ao clima, assuntos relacionados aos biomas, né, aos biomas brasileiros e os climas brasileiros, principalmente, as formações vegetais e também como a política lida com isso, né, a política de clima, que o Brasil assumiu compromissos internacionais, a política em relação à preservação dos nossos tipos de vegetação, né? Então, atualmente, é importante dar muita atenção à geografia física, que no passado não tinha tanto peso na prova. É verdade. Nós temos uma pergunta que vem aqui para o nosso telão. Vamos a ela. Quais pontos sobre cartografia aparecem com mais frequência nas provas do Enem? Essa pergunta vem aqui de Brasília. Rebeca Avelar, muito obrigado, Rebeca, pela participação. Obrigado, Rebeca, muito boa pergunta, porque a cartografia também ganhou destaque no período mais recente da prova do Enem. Eu acho que três pontos eu destacaria. A cartografia no sentido das projeções cartográficas, né, então, atualmente, a projeção cartográfica é um assunto importante a ser estudado. O outro é o fuso horário, e aí vocês já falaram, vão falar melhor da questão do fuso horário, especialmente para essa prova do Enem, é importante. Aproveita e estuda logo os fuso horários também, os fuso horários brasileiros. E outra questão importante seria a questão da escala. A gente já mencionou aqui que é um conteúdo que os alunos, às vezes, têm um pouco mais de dificuldade por relacionar com matemática, mas a escala é fundamental. A diferenciar a escala numérica da escala gráfica, entender as questões relacionadas à escala da cartografia é importante. Termina o mito, então, de ter só geografia humana. A gente tem uma geografia física e crescente exame após exame. Isso. E isso também tem uma relação com o plano internacional. Não significa dizer que só as questões da geografia física brasileira vão aparecer na prova. É importante perceber como que, por exemplo, o fator China, que sempre é trabalhado nas questões geopolíticas, como que a China hoje gera, gere suas questões de recursos naturais. Como é o peso da China nos protocolos internacionais relacionados ao clima, relacionados à preservação de vegetação. Tá certo. Professor, chegou aqui mais uma pergunta para a gente. Vamos acompanhar aqui? Olha, a Francielle de São João del Rio e Minas Gerais pergunta, é melhor ler o enunciado da pergunta e depois o texto de apoio? Eu acho importante dar atenção principal e, primeiramente, ao conteúdo que vem antes. Então, por exemplo, pode aparecer um texto, pode aparecer uma figura, e vocês vão ver muito isso na prova, uma figura que pode ser desde uma charge, mas, geralmente, a prova do ENEM tem trabalhado muito bem com mapas, mapas de muita qualidade, com informações relevantes, mapas, gráficos, tabelas. Eu recomendo ler primeiro e olhar primeiro isso, em relação aos textos, dar atenção ao texto, que contextualiza a questão, e depois vai no comando, e depois, ainda mais, ler as alternativas. Por quê? É bastante comum, na prova do ENEM, ter duas alternativas que são muito parecidas e as duas parecem certas. É aquilo que está antes, que vem antes, que contextualiza a questão, o mapa, o texto, a figura, que vai tirar essa dúvida, que vai tirar essa tema. Então, é importantíssimo ver com bastante atenção, gastar um tempo mesmo, no que a questão coloca... Ter concentração, né, professor? Com bastante concentração, com bastante atenção, principalmente quando tem um mapa, quando tem uma informação geográfica que precisa ser lida com calma. Muitas vezes as pessoas pensam, bom, a geografia, assim, tão interdisciplinar, o que tem de geografia no exame de geografia do ENEM? Sim, a geografia é mesmo um curso difícil de ser entendido, porque ela trabalha na relação entre a natureza e a sociedade. Mas o que a gente vai ver de geografia mesmo nessa prova, e sempre é bastante recorrente, por exemplo, as questões que envolvem os movimentos populacionais. Por que isso é muito geográfico, embora pareça meramente social? Quando você tem um grupo que se desloca de um lugar para o outro, de uma região para outra, de um país para o outro, ele transforma muito a geografia daquele outro lugar. E aí, até mesmo é importante a gente entender por que as pessoas saíram daquele lugar, por que aquele lugar se tornou uma área de repulsão, e por que elas escolheram ir para aquele outro. Tem até uma pergunta aqui da Gabi Lima, obrigado Gabi pela sua participação, que vai bem ao encontro daquilo que você está falando. Aparecem muitas questões sobre clima também. Sim, muitas questões sobre clima, e principalmente levando em consideração, o aluno precisa saber, o estudante precisa estar atento aos elementos climáticos e aos fatores climáticos. A partir daí, ele pode entender melhor o clima no sentido internacional, na escala internacional, e ele pode entender melhor ainda os climas brasileiros. Historicamente, o Enem trabalha mais as relações dos climas brasileiros, mas é importante entender como funcionam, o que são fatores e elementos climáticos, porque aí o estudante tem uma ferramenta para entender questões de clima, tanto ligadas ao plano internacional, quanto as específicas do Brasil. E isso não quer dizer que só vai chover ou vai fazer sol, etc. Clima é um conceito bem mais complexo que o estudante deve ficar bem ligado, o participante deve ficar bem ligado. Sim, uma coisa importante que eu queria acrescentar é a respeito dos tipos de chuva. Os tipos de chuva já foram assuntos na prova do Enem, eles são recorrentes, e é importantíssimo que qualquer pessoa, qualquer indivíduo, entenda. A geografia oferece essa ferramenta para a gente conseguir entender qual é o tipo de chuva que está acontecendo. É num país que chove tanto. Verdade. Professor, temos aí mais uma participação. Vamos acompanhar aqui. O pessoal está participando bastante. Kelly Santos pergunta, vocês acham que esse ano pode cair algo em geografia sobre agropecuária? Acredito que sim. Dessas questões de geografia, é importante o aluno perceber alguns pontos sobre a agropecuária no sentido bem amplo. O Brasil é um país que tem uma dependência da sua economia em relação ao agronegócio, e o agronegócio tem sido tema de uma série de questões, principalmente os impactos ambientais que ele gera e também os impactos sociais. Então, eu diria que a agropecuária precisa ser compreendida nos seus sistemas de produção agrícola, então entender os diferentes sistemas de produção agrícola, seja aqueles que operam em outros países, mas aqueles que operam no Brasil, e também entender quais impactos socioambientais a agropecuária tem produzido nas diferentes regiões do Brasil hoje. Alan, todo professor tem aquela possibilidade, aquela aposta, aposta pessoal. Qual é a sua aposta pessoal para o exame? É, eu diria para ter bastante atenção em relação às transformações no mundo do trabalho. A diferença de padrão, ou a mudança de paradigma do fordismo, com suas características da produção, suas características do trabalho, para um modelo mais flexível, que alguns vão chamar de toyotista, ou também de pós-fordismo, isso revolucionou o mundo do trabalho e a vida de muitas pessoas, muitos brasileiros. Então, entender as relações como a mecanização do trabalho atualmente, os impactos disso, como, por exemplo, o desemprego estrutural. Então, o que mudou no paradigma do mundo do trabalho dos anos 70 para cá? Isso é muito importante ser compreendido, seria uma aposta minha também. O Joaquim Henrique, muito obrigado pela sua participação, Joaquim. Pergunta, cai o que sobre biomas? Boa pergunta essa. É, Joaquim, é importante você ficar atento sobre o seguinte. Cada bioma tem algumas características. Pegando os biomas brasileiros, tem algumas características em relação à duração das folhas, ao extrato, se é herbal, se é arbustivo, se é arbóreo, o tamanho do bioma, a extensão regional dele, e, principalmente, o seu histórico de degradação, o seu histórico de exploração econômica. Os biomas também se identificam a partir de uma história comum de exploração. Então, eu diria aí que seria importante alguns pontos. As características de cada bioma, sua distribuição regional, seu histórico de exploração, as atividades econômicas e o clima que corresponde a esse bioma. Que a gente sabe que o bioma é resultado, é reflexo, é uma adaptação ao clima. Está pegando fogo aqui, hein? Ana Cecília pergunta para a gente aqui. Questões sobre geopolítica, são frequentes? São frequentes. É importante perceber hoje quais são as novas relações que os blocos econômicos têm hoje. Já não são as mesmas do início dos anos 90, do início dos anos 2000. Os blocos econômicos regionais passam por uma reformulação, pelo caso da União Europeia, com a saída da Grã-Bretanha. E também o fator China. Como a China hoje se relaciona com os Estados Unidos, como a China se relaciona com o Brasil, como a China se relaciona com a África. Então, é importante perceber como que a China hoje traz um novo equilíbrio das forças internacionais no plano geopolítico. Ó, tem muita gente participando aqui, Valmir. Vamos acompanhar mais uma pergunta aí, mais uma dúvida? A Ana Cláudia Rodrigues, de Nova Tebas, Paraná, perguntando como a geografia e a sociologia andam juntas. Como elas andam juntas? Pode ocorrer de ter questões parecidas nas duas matérias? É muito boa essa pergunta da Ana Cláudia, porque a prova do Enem provoca uma questão, que é o seguinte, alguns alunos não sabem se é uma questão de geografia ou se é uma questão de sociologia. Isso é bom, porque significa que a interdisciplinaridade está sendo efetiva. A gente falou um pouquinho sobre isso, né, Valmir? Essa interdisciplinaridade. Sim. Algumas questões ficam mais evidentes, como eu já falei do mundo do trabalho, as transformações que envolvem o mundo do trabalho, a mecanização. Inclusive a mecanização no campo, os efeitos disso. E também as questões urbanas. Voltando à primeira pergunta que foi enviada. As questões urbanas hoje, os processos urbanos, como gentrificação e também a segregação socioespacial, que é reflexo da nossa desigualdade, não podem ser compreendidas só pelas ferramentas da geografia e nem só pelas da sociologia, nem só pelas da história. Olha, é bom que exista essa relação, esse arcabouço das três disciplinas aí funcionando juntas, para você entender de uma forma mais ampla, para o estudante conseguir entender de maneira mais ampla todos esses processos. Obrigado, muito obrigado, Alan. Imagina, eu que agradeço. Muito bom escutá-lo, escutar essas perguntas todas, né, Renata? Muitas dicas, muito obrigada, viu? E vamos acompanhar aqui com a gente, professor, porque desde 2016 os dados biométricos são coletados no dia da prova. O Inep responde agora a uma pergunta sobre esse assunto. Eu queria saber como é que vai funcionar a biometria no dia da prova. Pessoal, prestem atenção, o que é essa biometria? É algo super simples, é a coleta da sua digital num formulário, para que você possa ser identificado também por esse procedimento, além dos outros que já estão previstos no edital. Para que ela serve? Ela serve para a sua segurança, para que a gente garanta que você é você mesmo que está fazendo a prova. Então, fique atento e não se negue a coletar a sua digital, porque senão você pode ser eliminado do exame. É Bom Saber TV Escola Olha, lembrando que a gente está ao vivo pela TV NBR, pelo YouTube da NBR, Facebook da TV Escola e também na Rede Nacional de Rádio. Tem muita gente participando aqui. Você pode mandar sua dúvida sobre o Enem pelo WhatsApp da NBR. Anote aí, meu, um Brasília 998678787. Ainda neste programa, você acompanha os comentários dos professores de artes, inglês, espanhol, português e redação. Fique aqui com a gente. Valmir, outra disciplina cobrada aí é artes. Esse tópico representa alguns pontos valiosos para o participante do Enem, né? É, sem dúvida, Renata. O componente curricular de artes não se limita às artes plásticas, mas à música, às artes dramáticas e manifestações de categorias diversas, como artes populares, arte de rua e assim por diante. Um bom repertório nessa disciplina ajuda o participante a criar uma diferença substancial para com os demais. E olha, o professor Fernando Gonzalez Rodrigues traz agora as dicas para responder as questões de artes. Vamos ver. O número de itens na prova do Enem vem aumentando a cada ano, né? E o conteúdo também vem sendo muito mais diverso, né? Abordando, de repente, vários aspectos da cultura, da história da arte e, principalmente, tudo que elenca a história da cultura brasileira, certo? Com a literatura, com a arquitetura, com as artes visuais e outras manifestações muito importantes, como, por exemplo, a música, o teatro, né? Basicamente, nós podemos observar também nas provas que o contexto vem mudando, exigindo do aluno um conhecimento, muitas vezes, um pouquinho mais profundo, né? Mais conteudista, talvez, certo? Temos, por exemplo, algumas questões, né? Até 2010, que realmente eram um pouco mais interpretativas de uma imagem, de elementos da linguagem visual, que, aliás, o próprio enunciado, os próprios comandos também, eles já te ajudavam a interpretar. Por exemplo, se você for analisar a prova de 2017, você vai ver que era, sim, necessário o conhecimento muito específico sobre, por exemplo, um tema muito recorrente, que é a arte moderna, certo? E, hoje em dia, vemos que essa tendência de abordar a arte contemporânea também está presente nas provas, né? Essa linguagem que os alunos devem ter, como, por exemplo, o que é um ready-made, o que é um happening, o que é uma performance. Nós temos no Brasil um grande acervo de arte rupestre, que fica no Piauí e que, aliás, foi reconhecido como patrimônio da humanidade pela Unesco. Então, é de grande importância que o aluno seja ciente dessa nossa história, do início da pré-história até a contemporaneidade, certo? Temos vários motivos para nos orgulhar e, aqui, o Enem, talvez, exija esse conhecimento de algumas partes muito importantes dos povos que integram essa cultura. Então, novamente, vou citar. A pré-história é importante, a arte indígena é importante, a arte barroca é importante, mas não somente no Brasil, no mundo, certo? Outra coisa que precisamos entender é, por exemplo, a influência estrangeira para a nossa cultura, certo? Muitos artistas que vieram aqui e que, aliás, participaram da arte moderna na sua produção, na sua procura pela identidade. Nós temos artistas estrangeiros que participaram dessa criação, né? Temos também, depois, uma linha muito importante a partir do século XX, como é o postmodernismo, a pop-arte, a arte concreta aqui no Brasil, muito importante, e depois as produções mais contemporâneas. Vamos ver agora mais uma dica para o Enem. Quais documentos de identificação são considerados válidos para o dia da prova? Essa é outra pergunta fundamental, pessoal. Você pode, no dia das provas do Enem, levar a sua carteira de identidade, o seu passaporte, sua carteira de motorista e todos aqueles documentos que são previstos no nosso edital. E fique atento, se você perder o seu documento, não deixe de fazer a prova. Faça o seu boletim de ocorrência e vá ao dia do exame mesmo assim. Lá você vai passar por um procedimento padrão, liderado pelo nosso chefe de sala, no momento da aplicação. E olha, no Enem, os candidatos puderam optar entre inglês ou espanhol. Vamos agora às dicas de inglês com a professora Nádila Garros. É uma prova que cobra muita interpretação de texto. É uma prova que quer que o candidato domine o idioma e consiga fazer uma interpretação de imagem, de notícia, de atualidades. Então ele cobra isso através de músicas, cobra através de notícias. A gente tem muita charge, muita tirinha, que é importante que o candidato domine esse tipo de linguagem. Quanto mais contato com esse tipo de texto o candidato tiver, melhor será o desempenho dele. A gente sabe que interpretação de texto requer leitura, requer vocabulário. E o candidato precisa ter contato com esses vários tipos de texto. Em 2012, a gente teve uma prova onde foi cobrado um poema. E o candidato tinha que entender o sentimento que era passado pelo autor naquele poema. Então, na verdade, o candidato tem que enxergar nas entrelinhas. Ele tem que ter uma capacidade de interpretação. O vocabulário ajuda bastante, porque se você entende o idioma, você vai conseguir interpretar melhor. A gramática não é descartada, porque ela vai servir de ferramenta para essa interpretação. Então, alguns conteúdos, como voz passiva, como substantivos contáveis e incontáveis, os principais tempos verbais, é importante que o candidato domine para poder construir essa análise do contexto. Músicas, eles têm cobrado muito músicas atuais, músicas conhecidas, para que você entenda que mensagem que está sendo apresentada ali, que mensagem que o autor da música colocou ali na... E são sempre músicas que estão na moda. Então, se você tiver contato com essas músicas, é até uma forma prazerosa de estudar. E também é cobrado atualidades. É importante que o candidato procure essas notícias. se ele conseguir fazer esse acompanhamento em sites que usem a língua inglesa como ferramenta melhor, porque ele já vai ter uma prévia do que pode aparecer na prova. E se você conhecer o assunto, claro que a tua interpretação vai ser melhor. E aí eu reforço, quanto maior contato com a língua o candidato tiver no seu cotidiano, no seu dia a dia, melhor, mais ferramentas ele vai ter para incrementar essa interpretação de texto. Não é importante que ele tenha um conhecimento total da língua. O que ele tem que focar é isso. Vocabulário, interpretação, né? E ter contato com esses diversos tipos de texto que a prova do Enem cobra. Ele tem que tentar fazer essa ligação do entendimento dele na língua materna com a língua estrangeira. Então, por isso que as questões vêm em português. A gente sugere também que o candidato leia primeiro a questão e depois ele vá ao texto, porque ele já procura objetivamente a resposta que ele precisa. E você que escolheu espanhol, a professora Gleice Santos destaca. É importante ficar de olho naquelas palavras idênticas na língua portuguesa, mas que tem significado diferente. O que a gente precisa saber para começar a prova é que o espanhol e o português não são iguais. São línguas parecidas, são línguas latinas, mas as duas línguas não são iguais. Então, há uma diferença muito grande entre as duas línguas. O que nós devemos levar em consideração é que os aspectos gramaticais das duas línguas há uma proximidade, mas também há uma diferença muito grande. Então, e qual a dica para a prova? A prova do Enem, ela não traz basicamente os conteúdos gramaticais nu e cruz. Eles vêm sempre contextualizados. Então, o que a gente tem que tomar cuidado? Sim, é preciso tomar cuidado com héteros semânticos, também conhecidos como falsos cognatos, falsos amigos. Por quê? Eles vêm com uma função bem específica. São palavras idênticas, escritas idênticas nas duas línguas, mas com significados completamente diferentes. Então, se na prova tem uma questão relacionada a falsos cognatos, devemos prestar, assim, um pouco mais de atenção. São cinco questões com cinco textos diferentes. Então, o texto vai estar inscrito em língua espanhola, só que as questões vão ser em língua portuguesa. E dessas questões, eu tenho cinco opções. Então, qual o objetivo da prova do Enem, primeiro? O objetivo é que o aluno saiba, basicamente, interpretar, ler e interpretar a prova. Por que isso? Ele não vai ter questões gramaticais. Então, o objetivo é que ele saiba entender a língua estrangeira e responder as questões para a prova. Outra coisa que deve-se ter cuidado é a questão das inferências. A prova do Enem, ela é, basicamente, o texto. E aí, há uma diversidade de textos. São cinco textos diferentes para cinco questões. E essa diversidade traz para nós o texto, a interpretação como base. Ela é o princípio, ela não é a finalidade. Então, a partir da interpretação, eu tenho as questões gramaticais lá contextualizadas, eu tenho as expressões idiomáticas, eu tenho também os falsos amigos, os falsos cognatos. Isso dentro do texto. Então, as provas de língua estrangeira, nesse caso o espanhol, elas são, basicamente, voltar no texto e buscar as questões corretas. Uma dica legal também é voltar no texto e tem uma questão, você acredita que não esteja correta? Vale voltar no texto e pesquisar lá, procurar no texto por que aquela questão não é correta. Então, não cabe inferências, não cabe suposições dentro da prova. Então, é basicamente, eu tenho que voltar no texto, entender as questões e respondê-las. Outra questão também é a diversidade. A diversidade de texto. É interessante, sim, ler outros tipos de texto. Então, para conhecer, nós teremos textos informativos, nós teremos textos literários e também textos atuais, atualidade. Quando a gente menciona atualidade, dentro da prova de língua estrangeira, nós temos que levar em consideração, basicamente, as questões dos países hispanohablantes, todos os países. Então, a questão da Venezuela é algo agora muito atual, a questão da Cataluña, todo o processo que a Espanha viveu. Então, a gente tem todos os países aqui, latinos, hispanohablantes, que provavelmente alguma questão dessa vai cair na prova. Outra, nas últimas provas, nós tivemos Eduardo Galeano, nós tivemos música, nós tivemos questões literárias. Então, há que se ler um pouco de tudo para estar preparado para a prova. Palme, inglês ou espanhol representa quanto da prova, Dona? Olha, Renata, são cinco questões, mas nada pode ser deixado de lado num exame como esse. Note que não são cinco pontos, porque as notas, elas obedecem a teoria de resposta ao item, ou a nota TRI, ou TRI. Participantes não podem deixar nada de lado. Estamos falando de interpretação de texto, de vocabulário, além de escaneamento, ou uma técnica de scanning and scheming, que se deve dar ao texto para se ter uma ideia de que ele trata, ou daquele, do conteúdo que ele trata. A linguagem não verbal e a propaganda são frequentes no exame de língua estrangeira moderna no Enem. Tá certo. E é sempre bom lembrar que estamos ao vivo pela TV NBR, YouTube da NBR, redes sociais da TV Escola e da Rede Nacional de Rádio. Envia sua dúvida do Enem para 61 Brasília 99867 8787. Você vai conferir ainda aqui hoje com a gente as dicas de português e também para a redação. E você, já acessou o seu cartão de confirmação? Veja mais essa dica. Eu gostaria de saber se preciso levar o cartão de confirmação impresso no dia da prova. Pessoal, atenção! Levar o cartão de confirmação não é mais obrigatório. Mas o Inep recomenda que você leve, imprima e leve o seu cartão de confirmação, porque nele você vai encontrar todas as informações necessárias sobre o seu local de prova. Então, vai ser mais fácil encontrar a sua sala, o endereço desse local. Por isso, a gente recomenda que você leve, no dia da prova, esse cartão de confirmação. Embora, de acordo com o nosso edital, ele não seja obrigatório. É bom saber. TV Escola. Gente, chegou a hora de falarmos sobre língua portuguesa. É, pois é. A língua portuguesa é muito mais do que a divisão entre gramática e literatura no Enem. Os gêneros textuais, as estratégias argumentativas, a coesão textual e as funções da linguagem são alguns pontos presentes nessa parte da prova. E o participante deve ficar atento a tudo isso, detalhe por detalhe. Então, vamos ver aqui no telão uma pergunta sobre português. Eu gostaria de saber qual parte da prova de português tem maior peso, se é a gramática ou a interpretação. Quem responde é a Dayana Mendes, professora de português. Olá, boa noite. Muito obrigado, Dayana. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela participação, professora. Eu que agradeço. Bom, você viu, escutou a pergunta. Escutei a pergunta. A parte de gramática, a relevância da gramática não é significativa na prova da Enem. Ou seja, o aluno não precisa se preocupar em saber classificação gramatical ou saber classificar orações. Isso não é significativo, não é importante. A parte de interpretação de texto já é muito importante. O que a gente consegue perceber ao longo da prova é que a prova conta com uma diversidade de gêneros textuais, tipos de textos diferentes, seja textos da literatura, seja textos não literários. E esse conteúdo é importante para que o aluno, a partir dele, consiga responder as questões. Tem uma pergunta aqui maravilhosa no YouTube da Gabi Lima. Obrigado, Gabi Lima, mais uma vez pela sua participação. Preconceito linguístico, esse é um tema maravilhoso. Preconceito linguístico, será ainda muito presente na prova de linguagens? É muito interessante a destreza da aluna ao perguntar isso. Sim, a banca se coloca contrária ao preconceito linguístico. O tema, tanto de preconceito linguístico quanto de variação linguística, já fazem parte ali do que o aluno precisa saber para estar preparado para a prova. É um tema recorrente e que com certeza cairá esse ano. Daiana, a gente tem mais uma participação aqui. Vamos acompanhar? Olha, o Reginaldo Araújo, da Bahia, pergunta em literatura, quais escolas literárias têm mais chance de cair? Reginaldo, é modernismo, independente das três gerações, modernismo é um assunto muito cobrado. Eu aposto nesse tema esse ano, até porque esse ano nós completamos 80 anos da publicação do livro Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que se encaixa ali na segunda geração do modernismo, no romance social de 30. Bom, além do modernismo, a prova também costuma cobrar gêneros literários, que o aluno saiba a diferença entre uma narração, a diferença entre uma poesia. Bom, e escola literária, além dessa, do modernismo, a gente também pode pensar no romantismo, realismo com Machado de Assis e pré-modernismo. São escolas com temas mais frequentes. Mas José Saramago, por exemplo, ele já esteve presente na prova do Enem. A gente pode esperar alguma coisa nessa direção? Bom, a gente pode esperar que a prova do Enem dialogue, sim, com uma literatura que não é necessariamente uma literatura brasileira. Saramago é um nome, uma referência dentro da literatura portuguesa. É interessante a gente pensar, Valmir, que no caso da questão do Saramago, ela pedia para que o aluno interpretasse o texto e a partir da forma como a linguagem estava sendo usada ali, o aluno tinha que perceber como o Saramago inovava no campo da linguagem, no campo do discurso. Ele não precisava ter um conhecimento técnico dentro da literatura portuguesa. Isso não foi cobrado. Então, ainda que o Enem escolha um nome de peso de uma literatura mundial, de uma referência de literatura do mundo, o aluno vai ter como base de apoio o texto teórico e isso vai fazer com que ele seja capaz de responder a questão. Olha, muita gente participando. Vamos ver aqui no telão mais uma pergunta? Vamos acompanhar. Queria saber quais são as principais escolas literárias que caem na prova de língua portuguesa. Gabriel Lima de Brasília, né, Dani? É, ele fez uma pergunta parecida com a pergunta do Reginaldo. Mais uma vez, modernismo. Estude esse assunto. Também estude concretismo. A poesia concreta. A poesia que surge no Brasil a partir dos anos 50 é uma pegada interessante. Concretismo, neoconcretismo já que é questão. Literatura marginal. Tropicalha é um assunto também muito frequente. E tem uma data redonda também, né? Estamos chegando aí numa data redonda. A gente também está comemorando, aí celebrando. Tem até uma exposição sobre o Tropicalha lá em São Paulo. Então, é um assunto que pode ser explorado. A Raquel Siqueira faz uma pergunta aqui no YouTube. Muito obrigado pela pergunta, Raquel, e pela participação. Tem uma dúvida. Há chances de cair sobre os 30 anos da Constituição em linguagens? Essa é uma boa pergunta, hein? É, não é um assunto impossível de acontecer. O que eles podem fazer? Bom, eles podem colocar o texto da Constituição e pedir para o aluno analisar a coesão presente naquele texto ou analisar a forma como aquele texto se organiza. Analisar e explorar a Constituição, né? O texto oficial enquanto gênero. Isso também pode ser cobrado. Olha, eu tenho sempre uma dúvida e um desejo. Será que o Machado de Assis vai cair? É, o Machado de Assis já caiu algumas vezes. Da prova de 2010 até a prova do ano passado, foram, se não me engano, seis, entre quatro e seis questões sobre o Machado de Assis. Ele é um nome de peso na nossa literatura. Machado de Assis, os escritores modernistas, Mário de Andrade ou João de Andrade, Clarice Lispector, Graciliano Ramos, são nomes de peso. Drummond, a figura de Drummond também é uma figura importante. Então, são nomes que os alunos precisam conhecer e apreciar enquanto referência dentro da nossa literatura. E pensando agora da perspectiva da sua experiência com o Enem, o que a gente pode esperar para esse exame? Bom, a gente pode esperar diferentes textos. Ano passado, havia uma necessidade de se ler os textos, não dava para fazer a questão sem ler o texto. Algumas questões do Enem são questões que trazem textos, mas não necessariamente você precisa ter o texto para ler a questão. Então, isso mudou no ano passado. É importante o aluno pegar certa estratégia de prova. Então, assim como a professora de inglês falou, comece pelo enunciado, olhe o enunciado. Na dúvida entre as questões, releia o texto. Olhou para a questão, não sabe responder a questão, pule a questão. Mas é esperado já da prova diferentes gêneros textuais, diferentes textos, textos literários, não literários. É esperado também que a prova de linguagens trate de expressões, manifestações artísticas recentes. Isso também já é uma característica da banca. Além de questões sobre variação linguística e questões sobre função da linguagem, figuras de linguagem, são temas muito presentes na prova da banca. Na prova do Enem, perdão. Geralmente, você tem um texto, um material que é, muitas vezes, de leitura não evidente. O estudante precisa ter um pouco de repertório. Sim. E, além disso, ele tem o comando da questão, que é a solicitação do que fazer, e uma série de itens possíveis, alguns muito próximos. O que o estudante faz nesse momento de angústia? A dica que eu dou é, releia o comando. É provável que uma alternativa, que você fique em dúvida entre as alternativas, porque uma, serviria como resposta, porque tem relação com o que está sendo mostrado no texto. Mas não serve como resposta para a pergunta que está sendo feita. É interessante o aluno perceber que é comum nas provas do Enem a relevância de se interpretar a questão. A questão precisa ser interpretada, precisa ser pensada. Duas opções serão possíveis? Claro. É já esperado que a banca faça com que você fique dividido. Mas aí, a releitura do enunciado da questão é muito importante. É a partir da releitura, analisando o que está sendo pedido, sendo capaz de perceber o que a pergunta pede, que você escolha a opção mais correta, a melhor escolha. Daiana, temos aqui um exercício de futurologia, vamos fazer juntos? O exercício vem do, deixa eu olhar aqui, a Vitória Matias. Muito obrigado, Vitória, pela sua participação. Pode cair o centenário de Olavo Bilac? Pode. Esse seu pode não foi muito convicto, eu queria dizer aqui. Não foi, não foi. Ele faz aniversário, a gente tem uma celebração, é um escritor importante, mas a literatura que é feita pelo Olavo Bilac não é uma literatura que costuma cair com frequência no Enem. É um escritor, inclusive, ele se encaixa ali dentro do movimento do parnasianismo. Sobre o movimento do parnasianismo, nós tivemos ao longo desses últimos oito anos apenas uma questão sobre o assunto. Eu não apostaria nisso, mas eu posso estar enganada. O José Felipe Santos Vieira, muito obrigado pela sua participação, envia aqui pelo YouTube a seguinte pergunta. Ler tudo não gasta muito tempo? Então, para economizar tempo, leia o enunciado da questão. É o enunciado da questão que vai te dar uma direção para onde você vai, isso é muito importante. Se você perceber que o enunciado da questão pede para que você olhe numa tirinha, por exemplo, o segundo quadrinho, você lê o primeiro e o segundo, você não precisa ler o resto. Se o enunciado da questão te direciona para o que está sendo colocado nos dois primeiros parágrafos do texto, você olha os dois primeiros parágrafos do texto. É importante que a leitura seja uma leitura rápida, mas não seja uma leitura feita com pressa. A pressa pode atrapalhar o aluno, pode impedir que ele se concentre e pode fazer com que ele seja levado a errar a questão. Olha, você pode mandar sua sugestão, sua pergunta, sua dúvida aqui para a gente pelo nosso WhatsApp. A gente está recebendo aí todas as participações. Daqui a pouco a gente vai ter dicas de redação. Portanto, a gente vai continuar aqui com a professora de português. Valmir, o que temos mais aí? Olha, temos algumas, alguns elogios. Muito obrigado pelos elogios, não é, Renata? Temos para esse exame do domingo e para o próximo exame, teremos também na próxima sexta-feira, vamos tratar dessas temáticas. Mas vamos aproveitar a presença da professora Dayana aqui. Dayana, as pessoas ficam preocupadas com a gramática. Tenho que saber análise sintática? Tenho que conhecer funções da partícula Q? Tenho, o que eu tenho que fazer? Ou eu posso ler e na própria questão eu vou encontrar possibilidades de resposta usando a gramática? Com relação ao estudo de sentasse, que é a classificação de orações, sujeito, predicado, complemento verbais e etc., isso não é um conteúdo cobrado. Pode ser que haja uma questão sobre o assunto, mas não é quando nós analisamos a prova, o que já foi feito, um conteúdo cobrado. Com relação a o que é cobrado dentro da gramática, a gente pode pensar nas classes gramaticais, por exemplo, substantivo, adjetivo, verbos e por aí vai. Bom, é importante que você perceba que nenhum conteúdo gramatical vai estar descontextualizado. Todo o conteúdo que é exibido na prova do Enem, ele vem com base num texto. Então, é interessante você perceber que ainda que seja uma questão mais difícil, porque pegue uma informação de gramática mais fixa, o texto vai te permitir analisar e chegar à resposta. Dificilmente eles vão colocar algo muito específico, algo que seria cobrado, por exemplo, numa prova discursiva. isso não é uma tendência da banca. Olha, você que está em casa acompanhando a gente e quer mandar sua pergunta, sua dúvida, vamos acompanhar aqui. Olha, você pode entrar em contato com a gente pelo YouTube, pelo Facebook, pela nossa rede nacional de rádio.com.br e também pelo nosso WhatsApp, 61 Brasília 99867 8787. Estamos aqui esperando sua participação, sua dúvida. Pode mandar aqui para a gente. Valmir, o que temos aí? Olha, aqui estão chegando várias perguntas, mas eu vou fazer uma pergunta. Você falou um pouquinho do Graciliano. Graciliano é um autor maravilhoso, uma leitura essencial. Então, se você não leu o Graciliano Ramos, leia, não vai dar até domingo, mas é uma boa dica de leitura. Que outros autores desse mesmo período, e há vários aqui no Brasil, a gente poderia colocar em destaque e pedir para os estudantes lerem? Bom, o Graciliano Ramos se encaixa no modernismo de 30. Dentro do modernismo de 30, nós temos a Raquel de Queiroz, que é um nome importante, nós temos também na poesia Drummond, nós temos na poesia Cecília Meirelles, que é um nome muito cobrado pela banca. O livro Romanceiro da Inconfidência da Cecília já foi alvo de questões, de duas ou três questões ao longo desses anos. Pode ter uma conversa entre Raquel e Graciliano? Ou seja, um texto ou dois textos, fragmentos de texto? Dialogando, isso é possível. E há um diálogo muito próximo? Eu queria que você chegasse na Raquel, exatamente. A Raquel de Queiroz tem um diálogo muito próximo entre esses dois textos, junto com o Graciliano, e uma questão que é recorrente no Brasil. Sim, a Raquel de Queiroz, ela escreveu um romance chamado O 15. Esse romance foi escrito antes do Graciliano Ramos escrever Vidas Secas. Então, são livros que dialogam, porque os dois vão tratar da seca do Nordeste e das condições de miséria ali da região. Eles se aproximam também no campo da linguagem. É uma linguagem objetiva, uma linguagem madura. Inclusive, por conta disso, o Antônio Cândido vai taxar esse momento da literatura como neorrealismo, vai mostrar que há um diálogo entre essa forma de pensar a realidade do Brasil, a realidade social do Brasil, com os romances escritos no século XIX. Então, sim, são autores que dialogam. Ok. Muitíssimo obrigado, Dayana. Eu é que agradeço vocês. A vontade é ficar aqui o dia inteiro falando sobre literatura, sobre língua portuguesa. mas nós temos mais outros pontos para levantar até o final de hoje. Muito obrigada. Obrigada pela sua participação. E olha, levar ou não o celular para a prova? Muita gente fica na dúvida. Então, fique ligado. Eu queria saber o que eu faço com o meu celular ou qualquer outro eletrônico no dia da prova. Pessoal, preste atenção. Quando você chegar ao seu local de prova, o chefe de sala vai entregar para você um porto-objetos. Nesse porto-objeto, você vai colocar o seu celular e quaisquer outros objetos eletrônicos que você tenha trazido consigo para o dia da prova. No caso do celular, a gente recomenda que você, inclusive, retire a bateria para não haver nenhum perigo de um alarme pré-programado disparar no momento da aplicação. Então, fique atento. Todos esses objetos eletrônicos têm que ficar no porto-objetos. Valmir, agora, redação. É importante ter domínio não só do tema, mas também do formato, né? É, verdade. A gente precisa ter um olhar muito específico para a redação. E é por isso mesmo que a gente tem que pensar sobre todas essas possibilidades. A gente tem as competências, a gente tem que ficar muito atento à construção do texto argumentativo, dissertativo. É fundamental a gente olhar com detalhe isso. Tem que ficar de olho. Olha, a gente já tem participação, pergunta pelo WhatsApp. Vamos acompanhar? Como que se deve organizar mentalmente as ideias quando a gente olha lá o tema e começa a pensar em escrever sobre aquele tema na redação? Como a gente consegue organizar isso mentalmente? E quando se coloca no papel, qual é a estrutura, assim, necessária para que tenha uma boa nota na redação? Além de não cometer erros de grafia, erros de pontuação, quais seriam as dicas que vocês, professores especialistas, podem nos dar em relação à redação do Enem? Está aqui com a gente para falar sobre redação, Rafael Torres, professor de redação. Muito obrigado pela sua presença, Rafael. Boa tarde, Valmir. Boa tarde, Renata. Boa tarde, quem está acompanhando a gente agora pela TV, pelo rádio, nesse Brasil imenso. Muito obrigado. Obrigada a você pela participação, professor. Então, como que a gente pode responder essa questão levantada aqui? Complicado, né? Porque você pensa numa estrutura com até 30 linhas e o tipo de tema que está sendo conduzido agora, né? Chegando a essas 30 linhas, a maior parte dos textos acaba chegando a isso por toda uma demanda que a dissertação pede. É importante ressaltar, e principalmente para a galera que agora está nessa reta final, nervosa, enfim, pensando na prova, no quanto redação tem a ver com dom, menos. Mais a ver com técnica, talvez. A ideia é de tentar instrumentalizar o candidato para, com isso, ele conseguir construir redações melhores. E aí a pergunta que diz respeito a como organizar as ideias é fundamental, porque ela passa exatamente por esse senso de técnica. O ideal, na minha opinião, seria, por exemplo, você, antes de começar a redação, transformar em tópicos as informações com as quais você vai contar. Então, você pensar, por exemplo, numa tese, que é o posicionamento inicial com o qual o candidato precisa contar. Então, uma palavra que indica a existência de um problema. Essa palavra na introdução, para gerar reconhecimento de tese, é fundamental. Tópicos com os motivos pelos quais existe aquela situação, problema. E, depois, pensar na intervenção, que não necessariamente é solucionar o problema, mas aliviá-lo, atenuá-lo, até porque, quando cai em Enem, normalmente o problema é muito complexo. Complexo o suficiente, a ponto de, em quatro linhas, ele não conseguir resolver. Rafael, o José Felipe Santos Vieira faz uma pergunta que muita gente ainda faz, aliás, obrigado pela pergunta. Precisa de título? Não, não precisa de título, mas vale sempre ressaltar a importância de um título como capaz de atrair o leitor, o avaliador, para aquilo que você vai entregar. Valmir, Renato, é muito importante ressaltar que, apesar de o processo de correção ser cada vez mais técnico, existem leitores por trás desses corretores. Então, isso significa que seduzir esse leitor, entregar uma redação esteticamente preocupada, fazer com que as letras, os espaçamentos estejam dentro de um nível de aceitabilidade, isso tudo é muito importante para fazer com que o avaliador se sinta cada vez mais agraciado pelo seu texto. E não simplesmente uma burocracia, uma obrigação de correção. Investe nisso, investe numa letra melhor, investe numa organização de parágrafos, que permita que não haja uma discrepância muito grande. São detalhes que não estão nos critérios oficiais, mas, com o passar do tempo, a gente percebe que os avaliadores são mais seduzidos por esse tipo de escolha. Eles vão se incorporando à redação. Com certeza. Rafael, as dúvidas estão chegando. Vamos acompanhar uma aqui? Vamos acompanhar. Olha, o Bruno, do Rio de Janeiro, pergunta quais são as cinco competências da redação. Isso, vamos lembrar que a competência nada mais é do que a forma com que a prova chama o critério. E também lembrar, né, vamos combinar que essa correção de redação se tornou cada vez mais técnica com o passar do tempo. E essa coisa de, ah, corrigir por achismo, isso é cada vez mais controlado dentro da prova. Inclusive, a gente preparou alguma coisa para falar a respeito dessas competências. Tem como botar aí no que está bom para a gente? Vamos colocar enquanto a gente vai colocando. Chega mais, não precisa ficar tão longe da gente, não tenha medo. Aliás, as perguntas aqui vão pululando, vão chegando muitas perguntas. Por exemplo, o que pode... A Daniele Tavares, obrigado, pergunta, o que pode zerar a redação? Tanta coisa, né? Nossa, você tem redação com até sete linhas, você tem a fuga total do tema, você tem a fuga da tipologia de texto, que é uma dissertação. E essa me chama muito a atenção por um fato. As pessoas, às vezes, se empolgam com o tema. E essa empolgação com o tema faz com que elas escrevam de uma forma quase que natural. E esquecem que, na verdade, elas precisam atender a certos comandos, como, por exemplo, a tipologia. Então, tem que tomar muito cuidado para também não fugir disso. É muita gente confundindo, por exemplo, dar exemplos com fazer dissertação e usar exemplo como estratégia argumentativa. Então, muito cuidado também com a proporção que você dá para os exemplos. Então, fuga do tipo de texto, fuga do tema, redação com menos de oito linhas, marca a questão da linguagem não verbal, desenhinhos, coraçõezinhos, coisas desse tipo. Exatamente, porque aos olhos do corretor, isso poderia apontar uma possível fraude, enfim. São as estratégias com as quais a banca conta para deixar a nota cada vez mais justa. E, digas de passagem, tem sido. Tem sido mesmo. Só dica boa, né? Vamos lá, mais uma participação? Isso aí tem a ver com as competências, com os critérios dos quais a gente havia falado. Já está pronto para... Estamos com as competências aqui, estão chegando as competências. Enquanto isso, vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão da conclusão. Mas, antes de chegar na conclusão, porque tem muita gente perguntando, conclusão, 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 eu quero voltar a essa questão do texto dissertativo-argumentativo. Porque muita gente ainda acha, ué, não pode colocar uma poesia, eu escrevo tão bem poesia, etc. Tem que ser um texto dissertativo-argumentativo, Rafael? Tem que ser um texto dissertativo-argumentativo, até porque, para que essa correção ocorra da forma mais justa possível, eu tenho que entregar um parâmetro. E esse parâmetro significa colocar esse texto dentro de algumas regras, condições básicas. Então, se eu vou para a poesia, eu dou a possibilidade de, por exemplo, vir a subjetividade, eu dou a possibilidade de vir até alguma criatividade que é extremamente benéfica para quem escreve fato, mas não num processo de avaliação, que eu preciso aferir nota, em que eu preciso indicar como aquela pessoa teve o desempenho em relação aos critérios que a banca propõe. Uma coisa importantíssima de ressaltar. A gente não está discutindo se você escreve bem ou mal, a gente está discutindo o quanto a banca pede que o texto seja de uma determinada forma. Isso é muito importante, porque a minha disciplina está muito atrelada a questões como autoestima. E as pessoas, em véspera de prova, se sentem muito mal diante de como escrevem. E isso dá espaço, e se você me permite um espaço para aprofundar isso, e o próprio Mac fala disso nessa semana, parar com essa mania que muita gente tem de contar com texto, modelo, receita de bolo, tentar vender uma estrutura que, teoricamente, funcionaria para qualquer tema, qualquer abordagem. Não! Você tem uma série de outras estratégias que permitem que seu texto continue a ser autoral. Então, por favor, escreva do seu jeito. Dentro dos limites de uma dissertação, então eu não tenho versos, não tenho estrofes, eu tenho períodos e eu tenho parágrafos. Muita atenção a isso. E, por favor, vamos fugir dessa receita de bolo, dessa citação. Algumas pessoas também devem ter perguntado já sobre repertório sociocultural, que é trazer conteúdo de outras áreas. Já aproveitando para imbicar, eu já vi vídeo com lista de citações que você pode usar para qualquer tema. Quantas não são as citações que poderiam ter sido utilizadas em algum tema, mas em outros não cabiam? Claro. Mas porque alguém disse que valia para qualquer tema, lei do menor esforço, vai lá e coloca. Então, muito cuidado. Rafael, vamos para as competências. Você listou aqui algumas competências. Isso. E vamos partir delas. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas, da maneira mais resumida possível, para a galera que está em casa acompanhar e, com isso, saber, não o que é uma boa redação, mas o que a banca quer, o que para a gente é fundamental. Então, vamos lá. Primeira questão da competência 1, de maneira bastante grosseira e direta, é a questão gramatical. É o respeito à chamada norma padrão da língua. Essa norma tem que ser respeitada na medida em que, como é um processo de avaliação, eu preciso de um parâmetro. Não se desrespeitem as outras formas de comunicação verbal. Até porque, na prova de linguagem, o professor Dayan estava aqui agora há pouco, com certeza vai concordar com o que eu vou falar agora, a ideia de respeitar a variação. Variação regional, variação dentro da própria norma. Mas, na redação, não. Na redação, você tem que atender a norma. Seguindo a questão da competência 2. Nessa competência, é como se eu tivesse três critérios dentro de um só. Então, eu tenho atendimento ao tema, eu tenho a questão do tipo de texto dissertativo, como a gente conversou, e a entrada do repertório. Por isso, eu coloquei o repertório com encaixe. A frase solta, a citação seca, esse ano, não tem vez. E, digo mais, dependendo do tema, é muito mais saudável você trazer conteúdo de certas áreas do que uma frase solta. Por exemplo, a gente está discutindo mobilidade urbana, uma das pedidas de tema. Você tem integração entre modais, que a própria geografia discute. Eu estava acompanhando agora o Alan falando em geografia, a própria Daiana falando, professor também, de história, comentando a respeito das suas respectivas áreas. Quantas informações deles não poderiam ser úteis para diversos temas? Então, vamos investir mais em conteúdo e menos em frase seca. Competência 3 é a argumentação, é o que você faz para sustentar a sua opinião. E é uma dica importante para esse ano, a coerência entre as partes do texto. Preste atenção, muita gente olha para a competência 3 como se fosse só dos parágrafos de desenvolvimento. Faz isso não. Costura o texto inteiro. Se possível, começar e terminar o texto com o mesmo encaixe, com a mesma costura. Isso é imprescindível, o que a gente chama de texto-circuito. Cabeça, tronco e membros. Dizer que ele começou e ele acabou no mesmo lugar. Isso gera para o avaliador uma sensação de segurança quanto à construção das ideias. Ainda a competência 4, que diz respeito à coesão, a costura física entre as partes do texto. A competência 3, costura ideológica. Competência 4, coesão, costura física. Aí eu chamo a atenção para dois detalhes. Variação vocabular. Vamos evitar repetição de palavra a todo e qualquer custo, principalmente dentro do mesmo parágrafo. E vamos investir no uso de conectivos, mais conjunções ao longo do texto, para mostrar serviço. E aí a gente chega à conclusão, que é a competência 5, que são os marcadores dos elementos interventores. Não é a conclusão, mas eu estou dizendo isso porque muita gente que está acompanhando agora confunde parágrafo de conclusão com o que de fato é a 5, o que é proposta de intervenção. Vamos conversar sobre isso bem rápido. O parágrafo de conclusão, ele precisa de alguns elementos. Primeiro, um conectivo que diga que a redação está acabando. Um portanto, um enfim, um então. Retomar o posicionamento, aquele da palavra problema, que a gente tinha falado lá atrás. Entra a intervenção, e lembrando, a intervenção não é obrigatoriamente colocada no parágrafo de conclusão, mas a título de organização do texto acaba sendo melhor. E o que a gente chama de final feliz, o encerramento mesmo, dizendo que a ideia chegou ao seu ponto final e dali nada mais se extrai. Se o avaliador entregar isso, ou se o avaliador encontrar isso, o candidato cuidar, não de fazer o que ele acha que é um texto bom, mas o que a banca quer que ele faça, sem dúvida. Nota lá em cima. O participante tem um papel em branco ali na frente. E no final de tudo isso, ele precisa mostrar que é um cidadão, precisa provar a sua cidadania. Então, esse é um desafio para o tempo que a gente tem dentro da redação. Exatamente. Vamos lá. Mais uma pergunta, participação aí. Vamos acompanhar. A Ana Cláudia Rodrigues, do Paraná, pergunta, tem chance de fake news ser tema de redação? Olha aí, né? Bastante falado. Tem. Vamos lembrar que o tema não surgiu agora. Esse tema já foi produzido há algum tempo. Se a gente está falando de fake news há algum tempo, é um tema com cara de prova. É importante o candidato tomar muito cuidado para não entrar nessas paranoias de véspera de prova, de tentar descobrir qual vai ser o tema. Porque isso muito mais atrapalha... Rafael, não fuja. Não fuja do tema. Não fuja da gente, Rafael. Ele não pode fugir do tema. Não, estou aqui. O participante não pode fugir do tema e você não pode fugir da gente. Estou para cá. Muito mais atrapalha do que ajuda essa tentativa de cravar o tema. Na medida em que, se eu, de repente, estudar mais assuntos do que temas, eu consigo ter muito mais eficácia nesse resultado. Então, por exemplo, fake news tem a ver com uma série de condições contemporâneas. O uso das redes sociais, as questões de minoria que também vem aparecendo ao longo dos anos. Se você pegar nos últimos anos os temas, você vê que essa banca tem optado muito por caráter minoritário. E esse ano também, de novo. Então, entra um pouco nesse cenário de possíveis temas. Não é um tema ruim, não. É um tema possível. Verdade. Mais uma dúvida aí chegando. A Franciele, Minas Gerais, ela quer saber quais os possíveis temas que os professores estão apostando para a redação. Fake news é um deles. Temas relacionados a minorias, grupos subjugados socialmente, que não tem aparecido até então. Problemas de infraestrutura, mobilidade urbana, questões envolvendo salubridade, é o caso do lixo, das epidemias. Eu reparo, percebo que a galera, na hora de pensar nos temas referentes à redação, tem fugido um pouco dessa área de saúde. E vale ressaltar que o Enem não tem por hábito tratar desse tipo de tema, apesar de ser uma temática com problema social e que pede caráter interventor. Então, não tenho dúvida que isso pode aparecer. Ana Clara Faria pergunta aqui no YouTube, uma pergunta ótima, muito obrigado, Ana Clara. Eu posso utilizar os textos motivacionais na redação? Copiando, não. Você pode utilizar a informação, dessa informação extrair algo que sirva como possibilidade de argumento. Copiar e colar o trecho, não. E vale ressaltar também, como repertório, que era o que a gente tinha comentado agora há pouco, da competência 2, sem chance. Você tem que trazer informação a mais e provar para quem está acompanhando, para quem está corrigindo, para quem está lendo a sua dissertação, o quanto você foi capaz de articular as informações da escola ou, enfim, de outras áreas do conhecimento que não necessariamente escolares, com o tema que foi pedido, com o tema que foi solicitado. Vamos lá, mais uma pergunta chegando. Lorena Barreto de Brasília, o que fazer primeiro, a redação ou a prova? Depende. Essa é uma escolha, quase a escolha de Sofia, né? Porque se você parar para pensar, tem gente que começando bem a redação, meio que dá a largada no texto e se sente mais confiante para fazer o resto. Tem gente que não. A única sugestão que eu daria para quem está me acompanhando agora seria a de tentar espaçar o máximo possível as revisões que venha a fazer. Deixa eu te dar um exemplo. Tem gente que acabou a redação, fez a primeira revisão, fez a segunda, fez a terceira, fez a quarta, fez a quinta. Aí largou a redação e não viu mais nada. Só que quando você espaça as revisões, você aprimora significativamente essa distância que é tão necessária entre o que você pensou em dizer e o que você disse. Valmir, Renata, quantas vezes vocês não leram coisas na vida que vocês mesmos escreveram e não gostaram? Sim. E quanto mais passa o tempo, parece que a gente gosta menos ainda. E é mais ou menos isso que acontece. A diferença é que você tem horas para dar conta desse recado. Então, minha sugestão seria a seguinte. Faz, deixa ela parar, volta para fazer a revisão de tempos em tempos. Isso vai melhorar muito a tua capacidade de encontrar o que você errou na produção original. Pedro Moraes faz uma pergunta para a gente aqui. Pode usar uma frase filosófica como fechamento do parágrafo, da proposta de intervenção. Obrigado, Pedro. Poder pode, desde que você consiga articular isso com as ideias que você tem para entregar. Se conseguir, excelente. Maravilha. Outras questões que muitas vezes aparecem. Essa questão da coesão é uma questão importante. As pessoas ficam preocupadas com a coesão do texto. Não existe uma fórmula, naturalmente. A pessoa precisa ler muito, escrever muito, treinar muito. Como fazer com essa questão da coesão? A primeira coisa que a gente tem que imaginar é que o candidato que vai para essa prova tem que ter um vocabulário mínimo com o qual ele possa contar. Evitar repetição vocabular é imprescindível para essa coesão andar. Então, vamos fazer com que os parágrafos não tenham repetição de palavra e, se possível, do próprio radical da palavra. Isso vai dar uma fluidez, isso vai dar um dinamismo para o texto que você não faz ideia. E é importante ressaltar que as pessoas imaginam muitas vezes, ah, é feio repetir palavra porque demonstra que o vocabulário é fraco. Não é só isso, não. Quando você repete palavra, você repete ideia. Quando você repete ideia, o texto não anda. Então, na verdade, trocar o vocabulário é dar progressividade para as informações. Conta com isso, porque a competência 4 e, aliás, a 3 também, um pouco de coerência, essas competências agradecem. Excelente, professor. Temos aí mais participação aqui com a gente. Hércules Guilherme, do Rio Grande do Sul, pode ser crítico na redação? E quais os cuidados que devemos tomar? É, ser crítico na redação não significa ser tão veemente a ponto de perder o fio da razão. Vamos lá. As pessoas entendem que, por se tratar de uma prova institucional, governamental, seja lá de que forma você venha a chamar, mas dentro de todos esses campos, você não tem a liberdade de colocar uma opinião acerca daquela situação que está sendo exposta. O que é um tremendo equívoco e por uma razão muito lógica. Você tem que entregar intervenção. Como é que você vai solucionar aquilo que você não criticou ou, no mínimo, não disse que tinha algum potencial de melhoria, de avanço? Então, criticar não pode, não. Criticar deve. Você deve criticar. O que tem que tomar cuidado é como você faz isso. Redações com muitos adjetivos, normalmente, são redações que trazem um pouco mais de veemência. Então, de repente, em vez de você falar sobre corrupto, vai que de repente você coloca em algum argumento um ponto relacionado a isso, é muito melhor você falar em corrupção do que em corrupto. Ah, mas Rafael, está falando a mesma coisa. Não necessariamente. Para um texto, parece muito mais frio, parece muito mais técnico. Então, essa seria uma dica. Tentar tirar os adjetivos, o quanto conseguir, e substituir por substantivos, por adverbios. São classes gramaticais mais frias. Não é não ser crítico, mas é ser crítico no salto, sendo frio, digamos assim. Mais uma dúvida? A gente tem aí mais uma dúvida? Essa daqui. O próprio Hércules, né, Guilherme, ele faz outra pergunta. Posso usar ponto e vírgula na redação? Lógico que pode. O problema do ponto e vírgula, na verdade, não é um problema, mas é um indício. Como assim não é um problema, é um indício? Vamos parar para pensar. Você que está me acompanhando agora, Valmir e Renata, vírgula. Vírgula. O quanto, às vezes, a gente se empolga com uma frase, vai, vai, esquece de parar. Ou não usa vírgula para respirar. Ou faz salada de vírgulas também, né? Isso. Que é um prato muito comum na língua escrita brasileira. É o famoso eu acho, eu quero colocar vírgula aqui, acho que tem aqui, vou colocar aqui. A questão da vírgula, na verdade, ela é um indício de algo muito mais complexo, que é uma ideia que eu deveria ter terminado em um determinado momento e eu não terminei. O ponto e vírgula caminha mais ou menos na mesma direção. Porque se você parar para pensar, ponto e vírgula é muito comum em estruturas frasais grandes. O que acaba por implicar não ponto e vírgula como um problema, mas o que ele indicia. Então, poder usar pode. Eu só tenho medo do quanto essa frase não está grande demais para um limite de linhas como o de 30. Lembrando que você não pode fazer um parágrafo inteiro com uma frase só. Verdade. Temos mais participação aí? Qual as chances do tema ser sobre política? Vamos lá. Chances de o tema ser... Sobre política? Política. Olha, o tema eu não sei, mas o assunto sempre. Porque se você parar para pensar que o tema do Enem, ele tem um caráter problemático, social, científico, político, isso vai passar por política de alguma forma. Então, falar do poder público, sim, faz parte do processo. Só lembrando um detalhe. Existem esferas desse poder público. E incomoda muito quando a gente pega as retações falando em governo de forma tão genérica e tão abrangente que, no caso, você acaba ignorando a responsabilidade de cada setor. Para intervenção, por exemplo, muita gente fala que o governo tem que fazer... Vamos investir, de repente, numa nomenclatura um pouco mais específica, prefeituras, governos estaduais, União, com o maiúsculo, tem tantas maneiras mais precisas de você indicar a atuação do que, de repente, só usar a palavra governo. Então, respondendo, política, sim, sempre. Até porque, sem ela, a gente não constrói. Até porque, sem ela, a gente não pensa um problema, seja ele de que tipo for. Política é muito mais, muito mais, do que só a concepção que a gente tem no senso geral. A Daniele Jacó faz uma pergunta ótima. Muito obrigado, Daniele. Ela pergunta o seguinte, gerúndio na redação é ruim? Podemos estar fazendo gerúndio na redação, Rafael? Não podemos estar fazendo, mas o gerúndio... Ele pode ser bem-vindo. Você pode perfeitamente utilizar o gerúndio em algumas frases, em que, de repente, você não queira usar um conectivo com o qual você já tenha contado uma ou duas frases antes. Criar uma perseguição ao gerúndio, como se ele não fosse a estrutura do português. Não confunde gerúndio com gerundismo. Repete o que você falou, Valmir, você lembra? Agora, sobre o gerúndio... É, não, você fez... Nós vamos... Não, não sei, não lembro agora. Nós vamos estar fazendo. Podendo estar fazendo. Faremos. Você substitui por um verbo só. Sim. Isso é isso. Se você conseguir fazer essa substituição, beleza. Ah, mas aqui eu preciso do gerúndio, porque gerúndio dá caráter processual. Fica com ele. A gente não pode pegar um fenômeno que é problemático e generalizar isso a ponto de estragar o que poderia ser uma frase bacana. Aí deixa de ser autoral, fica a frase do outro, e é tudo que a banca não quer. A banca, esse ano, fala, na cartilha, inclusive, da qual você falou, né, projeto de texto, projeto de autoria, marca de autoria. Por isso essa história do modelo incomoda tanto. Incomoda a própria banca. Pena que muito professor e muito aluno ainda não entendeu isso. É verdade. Só não pode aquele futuro do gerúndio. Nós vamos estar fazendo. Não, aí. Aí ele é tão novo. Rafael, muitíssimo obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Eu tenho certeza que foi muito esclarecedor. Mas eu diria o seguinte, todo mundo fique muito, mas muito ligado na cartilha do participante. A cartilha do participante é fundamental para que sejam dirimidas questões sobre a redação. A cartilha está muito bonita esse ano. Vale a pena ser lida. E fazendo justiça, tá? A cartilha teve um avanço, um aprimoramento na confecção dela muito significativo. É verdade. A gente precisa tirar de uma vez por todas esse abismo que gera tanta lacuna de informação e tanta fake news. Está falando de fake news, né, como tema? Posso só falar dessa fake news? Claro. É fake news de redação. Por favor, véspera de prova. Muito cuidado com de que fonte você está tirando informação. E eu falo pela minha disciplina e falo pelas outras. Você tem um site do Inep, você tem um site do MEC, vamos buscar informação com credibilidade, para causar confusão e para fazer venda de material didático, oportunista, em véspera de prova, está assim de gente. Seu esforço durante o ano, seu trabalho durante o ano, não merece isso. Então, cuidado com a fonte. Certíssimo, Rafael. Cartilha, cartilha do sol, mais uma coisinha mínima. A cartilha também está em libras esse ano. E isso é um avanço enorme para todos os participantes. A cartilha do participante. O site do Inep está aí, Valmir, para todo mundo que quiser acessar. Rafael, muito obrigada pela sua... Eu que agradeço mais uma vez. Foram esclarecedoras, suas respostas, suas dicas, tá? E falando em dica, aqui no telão tem mais uma dica, agora sobre o horário da prova. Que horas eu posso estar chegando lá? Que horas os portões fecham? Pessoal, muita atenção em relação aos horários. Os portões de acesso aos locais de prova vão se abrir ao meio-dia. E eles se fecham impreterivelmente às 13 horas, à 1 da tarde. Sempre tomando por referência o horário oficial de Brasília. Por isso, nós recomendamos que você conheça com antecedência o seu local de prova. Calcule o tempo de deslocamento da sua casa até o local de aplicação, para que você não se atrase. E outra dica, no domingo há menos ônibus. Então, faça já essa pesquisa e descubra os horários de ônibus, para que você consiga chegar ao local dentro do prazo. É bom saber. TV Escola. Valmir, está acabando e a nossa última dica de hoje é sobre o horário de verão. Por isso, você, participante do Enem, fique atento. Os relógios devem ser adiantados em uma hora nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do país. E com o horário de verão, onde quer que você esteja, é preciso... Já troquei a câmera, porque estamos no final. Onde quer que você esteja, é preciso converter o horário da sua cidade para o de Brasília. É importantíssimo ficar de olho. Vamos ver aqui no telão, então, que horas os portões fecham. Os fechamentos dos portões serão a uma hora, em todo o Brasil, viu? Uma hora, 13 horas, horário de Brasília. Esse será o horário local nas regiões sudeste, sul, em Goiás, também no Distrito Federal. E olha, Fernando de Noronha também vai ser esse horário, onde 50 pessoas vão fazer o Enem. Legal, né? E o fechamento dos portões será ao meio-dia, no horário local do nordeste do país, menos Fernando de Noronha, e também no Amapá, no Pará, Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Os portões fecham às 11 horas, no horário local de Rondônia, Roraima e grande parte do Amazonas. É bom ficar de olho, viu, gente? E será às 10 horas da manhã no Acre e nesses 13 municípios do sudoeste do Amazonas, incluindo aí Atalaia do Norte, Benjamim Constant, Boca do Acre, Jutaí, São Paulo de Olivença e Tabatinga. Bom, quem vai fazer o Enem, então, Valmir, tem que ficar atento, não pode descuidar, senão vai perder o exame, né? Não, perde o exame mesmo, porque os portões vão fechar, então não se descuide. Vamos ficar de olho. Gente, a gente fica por aqui, eu agradeço aos professores e também a você, Valmir, pela sua participação. Muito obrigado e obrigado a todos vocês que ficaram conosco aqui, uma excelente prova no domingo e nos vemos na semana que vem. E nós voltamos na próxima semana, 9 de novembro, com mais um Aulão do Enem. Você vai acompanhar as dicas sobre as disciplinas do segundo dia do exame, que terá duração de 4 horas e meia, com 45 questões de ciências da natureza e 45 de matemática. E você já pode enviar as suas perguntas pelo nosso WhatsApp, 619-9867-8787. Muito obrigada pela sua companhia, boa prova e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.